Oi galera, tudo bem? Oi! Hoje a gente é domingo Vamos dar uma volta de bicicleta com as crianças O tempo tá muito gostoso Tá acabando o inverno Né? É isso aí Um pouquinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês A turminha A Pérola tá aqui motorizada Na bicicleta dela Olha o Felipe Tiago Olha o carro, encosta, encosta A gente tá indo lá na casa Da tia Vanessa Levar um pé de laranja Mostra aqui o pé O Júnior plantou da semente Aí já deu, né? O brotinho já tá bem grande Vamos passar pra ela agora Que ela gosta de plantar A Pérola tá levando na bicicleta dela A garrafinha de água E banana Pra gente comer Se der fome no caminho, né? Uhum Porque aqui em casa Todo mundo ama uma banana Eu amo muito mais A gente tá indo num parquinho Que inaugurou esse mês No começo do mês E ainda tá sendo feito Vou mostrar pra vocês lá Olha, gente Aqui no Japão É obrigatório Andar de bicicleta Com capacete Se tiver sem capacete A polícia para Se ver Então por isso Que estão todos Além de dar segurança É Mas eu mesmo que não fosse lei Eu colocaria, né? Porque segurança Nunca é demais Tinha uma subidinha, ó O Júnior pegou a bicicleta do Thiago, ó É uma subida Bem subida Ai, ai, ai Olha, gente O Thiago já batizou o joelho, ó Tá movendo? A mão também, Thiago? Tá doendo? Um pouquinho? Você viu a mão? Vai, vamos Olha, agora que eu fui reparar A pérola tá toda de rosa e preto Olha, a bicicleta tá dando bem A roupa Capacete A garrafa de água Nossa, essa é igual de rosa, né? Olha, papai que vinha andar de bicicleta Não foi o Thiago Olha, gente A cidade lá embaixo Chegamos Nossa, que canseira que deu Ai, eu preciso fazer exercício Eu tô despreparada Tô na baba Olha, gente Ficou muito legal aqui Porque não sei se você Ai, eu não mostrei no YouTube Mas do outro lado lá Tem um rio Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês E aí Eles inauguraram aqui Recente Como eu tinha falado Uma área de Cantil Eu creio que eles vão fazer Mais alguma coisa aqui Porque eles demarcaram, ó Tá vendo? Tem a Essas madeiras com as cordinhas Então tá demarcado Eles já fizeram o canteirinho ali, ó Depois da cordinha Eu e minha cunhada Estamos achando Que eles vão fazer tipo Mesinhas aqui, assim Porque aqui no Japão A gente tem muito parquinho Com espaço pra fazer Piquenique Eu tava falando pra vocês Já tem duas famílias ali, ó Que montaram uma barraquinha Pra fazer piquenique A gente ia fazer isso hoje Montar a barraquinha E fazer o piquenique Só que as crianças Estavam querendo andar De bicicleta Então A gente vai só parar um pouquinho No parquinho Pra eles brincarem E depois a gente vai Seguindo andando de bicicleta O Felipe já tá bom De tirar essa rodinha Já, ó Ele já tá até de pé Na bicicleta Ai, ó Bem gostoso aqui, gente É monociclo, né Aquela bicicletinha de uma roda Gente, é monociclo, né A menina tá treinando ali Depois eu mostro Já tem um monte de bicicleta Ali no estacionamento Agora os meninos Estão parando deles lá É bem organizadinho, gente Olha, tem essa parte mais coberta Não, pode deixar aí Você parou aqui desse lado, você? Olha, gente, a bicicletinha dela É monociclo, né Que fala Calma, vem aqui Olha, eu tenho Mais essa parte, olha Deixa eu mostrar pra vocês O banheiro Banheiro público aqui Olha, o banheiro feminino É Tá bonitinho, né Ó Tem café Tem a parte Que tá deficiente E bebê, né Vamos ver como que tá Aqui o nosso menino Ó Bem Bem legal, né O pé aqui pra colocar O bebê tá trocado Então vamos lá brincar Tá doendo? Tá doendo? Tá doendo? Tá ardendo Olha, gente Aqui é a área que eu falei pra vocês Que eles construíram Ali embaixo Ali Eles vão colocar água Ali, tá vendo? Aí Ainda não tem dizendo exatamente Como que vai ser Mas a gente tá achando Pela estrutura Que vai ser tipo uma piscininha rasinha Pras crianças brincarem No verão Só que por causa do coronavírus Então eu creio que esse ano Não vão liberar Olha Tem esses Esses brinquedos assim Meio radical O Felipe e o Thiago Tá aí dentro já Olha A grama eles plantaram Ainda não deu tempo de crescer Eles liberaram antes Eles liberaram antes De crescer O Felipe tá lá em cima Ó, neném Você não pode não A pérola lá Vai escorregar Os brinquedos aqui É legal Né Eles vão achar que ali A gente tá achando que eles vão colocar água Tipo piscininha Igual a gente já foi naqueles parquinhos Porque tem escadinha Ó O Felipe tá passando aqui Ah, depende, hein Tem dia que tava Pra vocês como que faz Vai pérola Mostra lá Vem aqui Vem aqui Ó, o Felipe conseguiu agora Ah, olha lá a pérola lá Olha a pérola Não, eu também vou Não, amor Você não pode O parafuso não vai dar conta Olha lá a pérola Olha lá E agora? Olha a pérola Vai Ui Gente, eu quase caí ali Não, não É, o Felipe chega Vai direito Vai Ué, você falou pra ele não ir assim Tá fazendo igual? Eu falei que eu tava Não tava parado Ah, você viu E agora você vai chegar lá e vai escorregar Olha, tem aquele do meio ali que vocês não passaram Vai Ela tá escorregando agora Tiago Cadê o Felipe? E o Felipe? Cadê? Ó, sobe aqui, ó Esse dá mesmo Ué, você subiu por ali? Tem um lugar pra escalar ali? É Ah, então vai Olha isso, o tamanho da criança Ué, cadê você? Sumiu? Você foi deitado? Xuuu Olha, eu se não tomar cuidado Eu vou levar um farelo aqui Ah, aqui que você subiu? Ah, aqui é facinho É mó facinho É mó facinho aí, né? Ai Felipe deu uma entalada Pra terminar, cara Oi Aonde? Aqui é muito mais tarde Ah, é aqui? É facinho, né? Aqui, olha O caralho é legal Ele desliza bem Desliza bem Você sentiu uma adrenalina? Desliza É bem assim Radical Que eu fico o coração na mola No outro parquinho Ai, meu Deus Ó Gente, esse aqui de noite Deve dar um medo Olha Apesar que tem umas luzinhas aqui Tá vendo? Mas deve dar um medo Isso daqui na época do Sakura É a coisa mais linda Eu vou colocar o vídeo aqui embaixo Pra vocês verem Eu filmei Na época do Sakura desse ano Tem um pessoal jogando Não sei como que chama aquele esporte É dentro da canoa Junto com bola Como que chama? Escreva aqui nos comentários Gente, não sei Olha, gente O nome do esporte Segundo Junior É Kayak Polo É, pode ser canoagem polo Ou canoagem polo Quem souber Escreve aí nos comentários Que legal, né? Deve ser difícil Ter que Remar Bargar o remo Pegar a bola Tem que ter bastante Condicionamento físico Né? Marquinho Ó Mas aí tem mais lá No fundo Olha, aqui tem um Bebedouro Aqui nessa parte aqui de cima Vim aqui pra lavar as mãos Aí tem mais um banheiro aqui E aqui pra dentro tem Outro parquinho O radical Que eu falei pra vocês Olha, gente Não dá mais pra usar? Não dá mais pra usar aqui Eles tiraram? Não dá mais pra usar aqui Pra brincar De vez em quando A pérola já tá lá em cima Já Ah, tá interditado Por que que tiraram? Por que que tiraram? A corda A corda A corda Que Ah Foi uma pessoa pesada e quebrou? Olha, gente Era legal Era uma corda pendurada Que eles escorregavam Azul Até lá embaixo Quebrou Ele tá um ramo É, né? Tá interditado Não acredito Era tão legal Eu sei que era legal Mas ele vai arrumar Ele vai arrumar Vamos arrumar, né, Felipe? Ele vai trocar uma corda nova Dá pra balançar nesse aqui, ó Mas dá muito medo Olha lá Ai, amor Tão forte assim, não Ai, meu Deus Se ela cansa E solta aí Ela vai levar a farela Não, mas ela tá se segurando na mão Olha o Felipe Querendo subir no grandão, ó Não, amor Não, amor Muito não Amor Só um pouquinho, amor Nossa Do Felipe é alto, né? Tá bom, amor Deixa Vai, você põe o Thiago lá agora O Felipe tá morrendo de medo ali Ó, você tá alto, hein, Felipe? Thiago, segura pra cima do nó A outra mão pra cima do nó, Thiago É muito alto esse seu, né? Eu mei Agora eu sou o Thiago Eu sou muito bonesse Você é bonesse? Eu sou bonesse Bom, não é muito não Ai, meu Deus Nossa, a madeira Deu até uma mexida Opa Ajuda a pérola aqui, amor O Thiago tá indo por cima ali, olha E agora, Thiago? Qual caminho você fará? Segura aí, pelo amor de Cristo Que você tá pra mais de dois metros de altura Mais de dois? Dá Eu também, né, mamãe? Ai, Jesus, Natália Por que que fazem uns brinquedos assim pra criança? Vem, depois Segura aí, ô Felipe Não vai atrás do Thiago, não Vai por baixo Amor, fica aqui perto Aqui Esse é igual o outro Vem aqui Felipe, se segura Amor, fica perto aqui Não, a injeção é moleque Não, não Cai daí A caída é boa Pérola, não vai aí, não Não é a sua idade Vai, vem outro Vem aqui Não, é que você foi por fora, né? É que eu falo muito bem Não, é por dentro do buraco aí, ó Vem por esse lado aqui, Felipe Vai por dentro, Felipe Ixi, você colocou o pé errado Aí Não, vai ali junto com o Thiago, ó Opa esse pau. Amarrado. Você acha que ia acontecer? Olha o papai. Papai vai quebrar a manchera. Vai quebrar a manchera. Vem, ouve de novo aqui, Bela. Vem. Vem aqui, amor. O buraco da corda é grande, né? Olha. Olha o Thiago ali em cima. Olha a pérola subindo tudo. Estou vendo o que você consegue. Olha lá, o Felipe está vindo atrás. O que é isso? Está vindo rolando? Ai meu Deus, o teu pai está achando que é parente do Tarzan. Amor, por favor, vai procurar outra coisa para caçar? Sai daí. Olha, gente, olha, observa onde ele está. Ele quer passar aquele dali para lá. Não tem lugar para segurar as mãos. Sai daí que você está de sandália para piorar a situação. Então, vamos indo embora. Almoçar. Pegar a bicicleta das crianças. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like. Curte o vídeo. Compartilha. Beijo e tchau. Tchau.